O Ministério da Saúde, a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Políticas para Mulheres criaram um grupo de trabalho para elaborar e acompanhar políticas de acesso das mulheres com deficiência ao Sistema Único de Saúde. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, o grupo interministerial deve publicar balanços semestrais das ações para melhorar o atendimento dessas pacientes no SUS. De Brasília, Rafael Gasparotto